Bem, eu gosto de fazer a brincadeira de dizer às pessoas que eu não tenho televisão desde que me dei de casa porque de facto a única coisa que eu tenho é um monitor ligado a um computador. Acabou. Posso ver ali Netflix, posso ver ali YouTube, posso ver Vimeo. E fiquei com aquela sensação de que ok, realmente eu não preciso de televisão. E houve uma conversa muito vir entre mim e um senhor que foi lá instalar o serviço de televisão e ele dizer, ah vou lhe instalar então aqui o cabo para a televisão e tipo, olha, não é preciso, como vê, só tenho o monitor. Mas nós temos que deixar pelo menos os 4 canais. Olha, tudo bem, mas não os vou usar.